Um descuido foi a causa de um grave acidente em frente a uma residência na rua João Secon, no Jardim São Gabriel, no município de Colombo. Uma menina de dois anos estava com os pais na frente da casa quando o bebê soltou a mão e correu na direção da rua. Um motociclista que acabava de entrar na via desviou de um veículo e acabou atropelando a criança. Com o impacto da batida, a menina foi arremessada para o alto e caiu com a cabeça no chão. A rua lá é muito perigosa, minha filha estava saindo e o cara foi desviado do carro e pegou minha filha. O motociclista parou para prestar socorro. Ele foi até o quartel do corpo de bombeiros e acionou a ambulância para prestar atendimento ao bebê. Devido a gravidade dos ferimentos e a menina não apresentar sinais de consciência, o médico foi acionado e auxiliou no transporte da criança ao hospital do trabalhador. A população queimou restos de madeira e pneus para chamar a atenção das autoridades para a falta de uma lombada para reduzir a velocidade dos veículos que trafegam pelo local. Outros acidentes foram registrados na rua asfaltada, que tem apenas duas quadras, mas os motoristas não respeitam os limites de velocidade e com frequência acontecem os acidentes. Aqui passa muito, motoqueiro, passa carro, passa em alta velocidade aqui bastante, sabe? E a gente já fez, inclusive fez ali, ó, piquete ali, mas já, mesmo assim não adianta, sabe? O pessoal passa muito correndo, lá vai parar. Teve um carro que saiu em alta velocidade e foi parar lá no Caique, lá, sabe?